Hoje eu vim trazer aqui uma mistura perfeita de ingredientes que você tem em casa Essa receita eu faço de hoje, leva apenas 3 minutinhos E é maravilhosa para desenvolver a massa muscular Para você que quer ganhar massa magra, massa muscular Essa receita vai 1, 2 e 3 unidades de banana Que você vai estar utilizando porque ela tem um sabor mais docinho E ela combina com vários ingredientes Além de estar trazendo para a sua receita Então é uma excelente fonte de carboidratos de alta qualidade A banana tem aquele docinho natural Então geralmente as receitas que eu faço com banana eu nem adoço Porque ela é uma fruta que deixa super docinha a sua receita E o sabor fica maravilhoso Então vamos adicionar aqui 3 unidades Com o garfo você vai transformar a banana em uma pastinha super cremosa Então gente, é muito fácil de preparar essa receita Para você que é novo e ainda não é inscrito, já se inscreva no canal Tem vídeo novo de segunda a sábado Receitas novas com ingredientes maravilhosos São receitas saudáveis para lanche da tarde, café da manhã, pré-treino, pós-treino Para te ajudar na hipertrofia muscular Naquele ganho de massa muscular Então se inscreve no canal e ative as notificações Para não perder nenhuma receitinha Já amassei aqui Colocar aqui um pouquinho de canela a gosto A canela vai estar sendo opcional Se você tiver canela em casa e quiser Colocar na sua receita Vai dar aquele sabor maravilhoso Gente, vou reservar e deixar pegando o sabor aqui Agora eu vou acrescentar a proteína da receita Que vai deixar a sua receitinha bastante nutritiva E ajudar na hipertrofia muscular Que é o ovo, é um super alimento E é maravilhoso Gente, vai duas unidades aqui Misture bem com o auxílio de um gato Ou de um fuete Gente, vou colocar aqui o creme de leite Vai deixar a sua receitinha saborosa Ele vai estar sendo opcional na receita Se você tiver em casa e quiser acrescentar Vai dar aquele sabor especial na receitinha Além de ser bastante nutritivo Você pode utilizar o creme de leite light Ou iogurte natural Ah, Dani, mas eu não tenho Eu posso fazer sem ele? Pode sim Você pode fazer sem ele Então você pula esse ingrediente Vou colocar, gente, aqui no meu Para dar aquele sabor incrível na receita Três colheres Só isso já é suficiente Porque já vai duas unidades de ovo aqui na receita Agora vamos misturar Está maravilhoso Coloquei com canela Deixei ela pegando o saborzinho da canela E agora vamos adicionar aqui no preparo dessa receita Misturar novamente Que é a chia Se você não tiver Você tem uma ótima escolha para substituir Que será a aveia Aveia em flocos Farinha de aveia Se não tiver a chia Eu vou estar colocando a chia na minha receita Gente, para dar uma variada nos ingredientes A chia, ela é maravilhosa Devido ao seu alto teor de proteínas Ela também é uma boa escolha Para auxiliar no ganho de massa muscular Para você que está em busca de hipertrofia muscular Ela também é rica em ômega 3 e fibras Então vou colocar aqui na receita Vou colocar duas colheres aqui Vamos misturar Vou colocar aqui, ó Colherzinho de fermento em pó Lembrando que o fermento em pó É só para quem quer a massa mais fofinha Se você não tiver em casa Pode pular este ingrediente Pronto, gente A massa ficou pronta Ela dobra de tamanho Depois que a gente coloca o fermento Gente, eu vou usar uma forminha de silicone Você pode usar a forminha que você quiser Para assar Pode ser de alumínio Pode ser aquelas travessinhas de vidro Eu vou utilizar a minha aqui Você pode assar no microondas Você pode assar no forno ou na sua e-fryer Aí eu vou utilizar a e-fryer Mas no forno leva o mesmo tempo E temperatura da e-fryer, né? Você coloca na mínima temperatura Colocar aí uns 20 minutinhos Já é suficiente para assar Para saber que assou Você pode utilizar um palitinho aí Se o palito sair seco É porque está assado Mas no microondas provavelmente Deve levar uns 2 a 3 minutinhos aí 160 graus 20 minutinhos aí No forno ou na e-fryer Mesmo tempo e mesma temperatura Gente, a receita ficou pronta E esse bolo está com cheirinho maravilhoso Como a forma de silicone Ele solta com muita facilidade Estava só esperando esfriar para tirar Olha, assou por inteiro Ficou bem dourado Receita ficou pronta Você pode também fazer um recheio se quiser Pode até derreter aí Uma barra de chocolate Colocar por cima Ou consumir ele dessa forma mais simples Aí com um cafezinho Após o treino também Receitinha que auxilia bastante No máximo muscular Olha a massa Como eu coloquei o fermento A massa fica bem fofinha Mas se você fizer sem o fermento Também vai dar certo E o cheirinho maravilhoso O bom é que tem chia também na receita E o ovo Que vai ser a proteína Deixa ela mais proteica Auxilindo no ganho de massa muscular Perfeito para a sua dieta de hipertrofia Então gente A receita de hoje ficou maravilhosa Se você gostou Deixa seu like Seu comentário Me diz de qual cidade Que você está assistindo o vídeo Ou estado aí Se for de outro país também Deixa seu comentário E até o próximo vídeo